Meu mundo fechou quando ela disse tchau De braços cruzados eu não disse adeus E eu não sabia o quanto eu era irracional A melhor parte da minha vida foi que a gente se perdeu Pois bem que hoje eu já sei bem Ainda bem que foi assim Isso me fez tão bem Isso me rendeu bem Se hoje eu vejo assim E eu quero mais é que tu sofra O que é melhor pra mim Você rendeu para muitos o meu melhor som A mais ouvido isso que é bom E o que aconteceu É que eu quero que tu ouça Mas ainda que tu sofra o ponto E rasga a roupa toda e veja o que perdeu A vida de altos e baixos do mundo Eu deixei rastros pra espalhar meu som No asfalto que você correu Pra perguntarem como faço Pra transformar a dor em tragos Fazendo do que foi trágico que me ergueu Eu fiz do lixo a minha cama Pra acordar no mar de grana Quem sabia essa semana Sou tudo sou eu Mas só vivo de estado de fama Se a fama me render grana Dispensava de ar na cama Não me corrompeu E até que foi fácil te dizer adeus Tanto que faz se o culpador fui eu E esse espaço é conquistado meu Suor que tanto escorreu E não vem querer saber como é que eu tô Pra onde vai Como é que eu vou Faz conta do rumo que tu tomou Sem vir pra onde eu tô E não vem perder seu tempo pra falar de amor Foi você quem disse tchau Fez ser quem hoje sou Coração na madrugada Ódio atropelou E eu sei bem quem sou E você também Acha que é tudo na minha vida Que você não tem É que o tempo voa e tu não passa bem Meu destino é ser absoluto E você é quem Meu mundo fechou quando ela disse tchau De braços cruzados eu não disse adeus E eu não sabia o quanto eu era irracional A melhor parte da minha vida foi que a gente se perdeu A melhor parte da minha vida foi que outras me contratam Se o tempo